E olha, o Brasil registrou queda na criminalidade no primeiro semestre deste ano. Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Os dados mostram redução em todos os tipos de crimes monitorados pelo Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. No primeiro semestre deste ano, em relação ao ano passado, os roubos à instituição financeira, os bancos, caíram 40,9%. Roubo de carga, 25,7%. A violência contra a pessoa também apresentou redução. Roubo seguido de morte, caiu 23,8%. E os homicídios, 22,1%. Os casos de estupro apresentaram redução de 12%, o que foi muito comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo. Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada, escreveu o presidente. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública esteve em São Paulo e atribuiu os bons resultados ao maior rigor no combate à criminalidade e a maior integração entre as forças de segurança. Sérgio Moro assinou acordos aqui na capital. O acordo vai proporcionar melhorias no sistema penitenciário, implementar ações para prevenir roubo de cargas e crimes cibernéticos. No evento, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, o ministro Sérgio Moro falou da aliança estratégica entre os setores público e privado. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas. Se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. Por enquanto, trata-se de um protocolo de intenções, mas estão previstos parcerias público-privadas para a construção de penitenciárias, treinamento e combate de policiais para crimes cibernéticos e compartilhamento de informações para auxiliar o combate ao roubo de cargas e implementar medidas de rastreabilidade de produtos. O ministro Sérgio Moro destacou que as parcerias público-privadas para a administração e construção de novos presídios devem incluir a possibilidade dos detentos trabalharem. O acordo firmado entre a Fiesp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública inclui a capacitação dos detentos e egressos do sistema prisional pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Sérgio Moro também destacou as ações e programas do Ministério da Justiça e Segurança Pública com foco no combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. O enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios, torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos.